CREUZA, MULHER! CREUZA! CREUZA! Vem cá, MULHER! CREUZA, eu tenho uma cica de açúcar pra me prestar pra terminar também o meu café ali, que o meu cartão de café e açúcar acabou aí, que o meu café acabou aí, vai pescando agora pra mim ir com fome, do amanhã o açúcar eu vou fazer frito. É o que, CREUZA? Me gritando logo cedo? Oxi, o seu ficole é novo, gata. Ah, menino, também não tem uma cica de açúcar pra me prestar não, o meu tabuco ali é a coisa do meu café, tu sabe, se eu estivesse eu não emprestava, né, que com nós aqui é nenhuma, eu não faço questão de nada, tu sabe disso, mas eu não sei, o meu também é açúcar, aí tu empresta tudo bem. Ah, filha e mulher, vem duas colherzinhas de açúcar, só pra endossar o café no meu tabuco a seca, me arruma aí, vai, deixa, eu sei que tu tem, a gente ser ruim, a gente ser ruim, e CREUZA, nós é nós mesmo, vai, não quer ver? Sim, mulher, mas eu não tenho, bicha, eu vou mentir pra tu, eu não tenho não, mulher, eu vou fazer caixinha de duas colheres de açúcar, até parece, e realmente, nós é nós, né, tanto que eu lhe emprestei um pacote de café semana passada e até hoje você não me pagou, aqui, ó, não tenho não. Não há nada, não tem 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 nada. Não é, larga de ser estressada, vem cá, CREUZA. Amiga, então, do quinto tinha aquele bichinho teu que tu tem, verde, embalada, curtinho, sabe, aquele de vai ter? Ó, amiga, me empresta, mulher, põe num regue domingo que vai ter, no churrasco. Eu te devolvo, mulher, larga de ser ruim que eu não vou ficar pra mim, eu lhe devolvo lavado, ainda, devolvo lavado, é sério. Vai, amigo, me empresta. Eu juro que eu devolvo. Ô, meu irmão, vou ficar pra mim o quê? Eu devolvo, bicho. Eu tô falando que eu devolvo porque eu devolvo. Vai, meu irmão, me empresta. Que vestido, querido? Aquele vestido verde não entra nem tu. Tu não tem peixe pra aquele vestido, não tem bunda pra aquele vestido, não tem nem perna pra aquele vestido. Quer botar aquele vestido aonde? Não, meu irmão, não vou me emprestar, não, fia. Já abaixo meus jortidinhos que você pegou a semana. Quando eu tava me jogar aqui, bônus e me roupadinhos. E sem contar que esse vestido bem que foi um máximo que me deu um gringo. Se você der fim, isso. Agora, se você não devolver aquele vestido manchado, cremido, tu renega que eu pego pra esse cabelo que eu tô cheio de botoques. O short, você vai falar, o short, você caiu que você não querendo, mas eu vou devolver esse sem... São e salvo. Vai, irmão, me empresta. A senhora vai ser com a senhora, vai, amiga. Ô, irmão, vai me ver. Tomara que você não devolva o seu vestido limpo, segundo a cena, ainda cheiroso, com uma macia, tudo bom. Não é aquela macia do seu puleiro, você mandando com a roupa. Quero me pôr uma macia, de bando minha roupa. Esse bicho foi caio, não basta se me deu. Tome, leve, suma na minha porta. Suma, 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 suma. Ô, amiga, obrigado. Te amo, meu amigo. Vou devolver com muito cuidado. Relaxa, fique de boa. Confio em mim. Te amo, amiga linda. Te devolvo o segundo, viu? O seu, não deverou. Pegou mais minha casa de Creuza hoje. Será que vai ter almoço? Vem aqui hoje. Creuza! A experiência que o som tá ligado, acho que ela não vai escutar, não. Creuza! Puxa, acho que tá aumentando mais o som. Creuza, moleque! Creuza! Ô, Creuza! Eita, bicho, aumentou o som, montou calcinha preta. Creuza, mulher! É creminho, dá pra aqui! Pia da agulha, aumentou o som. Vai que embora! Hum, comendo as duas, hein, almoçando. Nem me esperaram. Como é, menina? Não me espera ninguém, menina. É, manhã não me espera ninguém, não. Dá só peixe pra rir, né, Lea? É, tem forma de pôr. Eita! Fizeram o que pro almoço hoje? Um macarrão, um frango, um aleitozinho, um feijão. Dá pra estar lá pelo jeito aqui, mas enfim, aqui feito com gondilésio. Eita! Tchau.